Na vida ainda não chegamos, estamos sempre a caminho, aliás, a vida é uma caminhada. E esta caminhada é formada de pequenas frações de tempo, a que chamamos de momento. Agora, o que determina como será a nossa caminhada, é a maneira como vivemos cada momento e as escolhas que fazemos no dia a dia. E hoje, estamos aqui diante de duas pessoas que escolheram sim fazer esta caminhada juntos, ou seja, comungar, dividir, repartir seus momentos mutuamente. Portanto, não percam o hoje, o agora. Vivam a vida com o entendimento que cada momento é único. Afinal de contas, não tem como viver a vida com as sobras do tempo que já se passou. Tchau. 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 Tchau.